Hoje vamos testar aqui Japanese Drift Master, um novo jogo de carros aí em mundo aberto que se passa no Japão, meu parceiro. O negócio aqui é focado em drift, tá? Lembrando que esse daqui é um jogo indie, certo? É de uma produtora independente e é uma demo, ok? Caso você queira jogar, basta acessar aqui, ó, a sua Steam, ok? Ok? Inclusive eu tô aqui com um convidado especial, o embaixador japonês, ele vai falar um pouquinho sobre o jogo pra vocês, ó. Tá, segundo ele, ele falou aqui que é uma demo, né? Ele tá explicando aqui coisas que eu já expliquei, que é a demo, que o jogo será lançado em breve, que todo mundo já pode testar, né? Ó, brigadão aí, viu embaixador? Tamo junto aí. Esqueci de falar, hein? Se você não me segue no Instagram, ó, tá logo aqui embaixo. Mano, isso é uma demo e olha só, o jogo está em português do Brasil, cara. Jogo indie, velho, uma demo. Valorizaram o Brasil, cara, olha que coisa boa. Aqui na nossa garagem nós temos duas opções de carro, o Trueno e esse Itiban Silvana, que provavelmente é o Silvia, né? Cara, eu vou de Trueno, tá? Se vocês quiserem um outro vídeo aí, eu pego o Silvia lá, a gente tuna e anda com ele. Tô ouvindo o barulhinho do motor. Atualmente o carro está usando uma caixa de câmbio automática, recomendamos usar durante esse tutorial, beleza. Ok. Tá, o freio, o acelerador freio padrão aqui, eu tô jogando no controle. Tá, então se eu aperto duas vezes eu consigo dar ré, firmeza. Vai, Jogo, ensina tudo aí pra mim, velho. Nossa, freio de mão configurado no Y, não vai dar certo pra mim não, eu... Que isso, cara? Meu Deus do céu, tá aqui pra alterar as câmeras, que pra quem joga no volante, ó. Não, calma aí. Quantas voltas, quantas voltas que esse volante... Tá, deve ser um volante 900 graus, né? Mapa do mundo, agora é a hora de praticar sua unidade nos trilhos aqui. A gente vai praticar no mundo livre, ó. Ah, o que que é isso daqui, ó? Ah, loja de peças, funilaria. Aqui, ó, tem os desafios. Projeto, é, projeto Dream Car, ó. Revendedora de carros. E aqui, tem uma escola de drift. Vamos lá, meu parceiro. Tá, aqui muda as marchas. Cara, tinha uma coisa que eu tinha visto. Abre o olho, Jão. Guarda o olho. Tá, eu não... Ah, tá, tem que segurar, ó. Abre o olho, Jão. Toma, filhão. Olha isso, filho. O carro tá original, tá? Então a gente vai sofrer um pouquinho. E, cara, graficamente falando, capricharam no jogo, hein? Olha o barulho desse Trueno. Que coisa linda, cara. Esse carro tá meio fraco, viu? Já, já. A gente vai ter que dar uma mexidinha nele. Não tá fácil fazer drift com ele, não, mano. Falta motor, ó. Não que eu seja um especialista no drift, né, ó. Mas eu acho que tá dando pra perceber isso. Nossa, mas que carrinho gostoso, viu, cara? Deixa só eu dar uma olhadinha de novo. Olha o tamanho do mapa, cara. Tá liberado só isso daqui, ó. Que é basicamente até onde a gente consegue ver. É onde não tem nuvem, né? Mas provavelmente, quando o jogo lançar, vai ter todas aquelas outras partes ali liberadas, tá ligado? Vamos parar aqui, então, na escola de drift, ó. Vamos entrar. Vamos ver se tem alguma lição. Passeio grátis, lição 1, 2, 5 ali. Tá tudo bloqueado. Só dá pra dar o passeio grátis, cara. Que provavelmente deve ser nessa pistinha, ó. A terceira dele, ó. Ele não tem força pra empurrar na terceira. Aqui é uma pistinha que, pelo jeito, precisa de um drift de velocidade, ó. Nossa, Trueno. Você tá sofrendo, hein, Jão? Não está legal esse carro. Definitivamente. Por quê? Falta força, mano. Vamos lá tunar essa jossa, filho. Nossa, cara. Ô, mas o jogo é bonito, hein, mano. Ainda mais se passando aqui no Japão, ó. A ambientação do game. Cara, que coisa maravilhosa. Olha aqui, filhão. Chegamos, hein. Vamos tunar essa jossa aqui. Inclusive, eu tenho tique, cara, pra jogo de drift. Tipo assim, parece que eu piloto melhor quando eu tô de boné. Eu não sei por quê. Só dá pra mexer no motor. Suspensão, direção, todo o resto ali tá tudo bloqueado. Então aqui o módulo do motor, ó. Chip tuning. Vai aumentar 13 cavalos aí. Vamos instalar a entrada de ar. Vai aumentar mais três. Escapamento. Vai aumentar mais dois. Beleza, vai ganhar um pouquinho de torque também, ó. Aqui, ó. A gente consegue passar o carro pro stage 1. Já vai aumentar sete cavalos ali. Mais sete de torque. Peso do carro, 940 quilos, tá ligado? É um carro leve. E por último, upgrade de turbina. Só dá pra lançar stage 1. O carro vai pra 220 cavalos. 252 de torque, mano. Velocidade máxima, 230. Vamos ver aqui, então. Aparência. Carroceria. Para-choque dianteiro. Não gostei. Cara, eu não sei por que o Trueno eu acho ali da hora original, mano. Ah, eu acho da hora essa, tipo, esse branco com preto pra mim, cara. É a parada mais louca que tem, ó. O que eu posso fazer? Lançar um aerofólio ali e esse escape. Tá ligado? Vamos lançar isso daí, ó. Roda, aro dianteiro. Olha essa roda que louca, mano. Olha essa, bicho. A família de verdade, mano. Tem como colocar espaçador também. Tem como colocar a roda diferente na dianteira e na traseira, ó. Ah, mano. Vai ficar desse jeito aí, cara. O quanto mais original possível, melhor. Agora vocês vão ver a transformação, fi, ó. Falando pra você, mano. Não sei se eu viro o Brian. Mudou o som do carro. Tem como mexer na pintura do carro também, ó. Só que eu, sinceramente, eu não tô interessado. Eu só vou aqui pra mostrar mesmo. Pintura do carro, de fábrica. Prata, vermelha. É uma corzinha bem metálica mesmo, né, ó. Ah, cara. Ai, meu Deus. Cagou meu carro, velho. Meu carro não tá branco, bicho. Aí, voltou pro branco. Não, eu não quero mexer isso, não, velho. Não quero mexer. Eu quero o trueno original, velho. Família, é outro carro, viu? Mano, o carro tá saindo de quinta, fi. Oh! Melhor ir pro circuito fechado. Meu Deus do céu. Família, é outro carro, mano. A mesma terceira que tava morrendo, ó. De quarta marcha, bicho. Aqui volta uma terceirinha. Engatei quarta, vai, sem querer. De quarta, mano. Olha como o carro vai de quarta marcha. Será que é fechada a curva? Mano, o carro vai que vai, fi. Meu Deus do céu, velho. Cara, isso daqui é uma demo, velho. É um jogo indie, cara. Vocês têm noção disso? Mano, vamos... Qual missãozinha que tem? Corrida contra o tempo. Aqui não... É, o estilo não importa, mas sim a velocidade. Ou seja, ali eu posso chegar do jeito que eu quiser. Eu não preciso fazer drift, tá ligado? Só que esse jogo, tipo, apesar de ser um jogo de drift, o carro não fica escorregando do nada, tá ligado? Você tem que induzir o carro a querer sair, ó. Tá ligado? É meio que como se fosse um jogo de carro qualquer, velho. Isso que é da hora. Mano, que pista da hora essa daqui, velho. A inclinação, tá ligado? Ó, que subidão louco, mano. Na moral, os caras capricharam, fi. Toma! Se liga só na ambientação, tá ligado? Ó, tem esse lago. Olha isso, velho. O chão ali, tipo, mano, a parada cheio da... É, de folhas, tá ligado? Essas árvores aqui, ó, rosas, mano. Isso aqui é o quê? Será que é um IP, mano? Olha que bonito, velho. As folhas caindo, ó. Eu nunca fui pro Japão, só que, tipo assim... Eu tô me sentindo no Japão, meu parceiro. Ó, já que... Eita, lasqueira. Deixa eu dar uma passadinha aqui. Ah, é lá do outro lado, ó. Cara, impressumiu ou eu tô ouvindo o barulho do freio? Nossa, eu tô ouvindo o barulho do freio, mano. Na hora que eu freio, tá ligado? Talvez o freio desse carro não esteja bom, ó. O barulho do disco. Meu Deus, cara. A pastilha tá gasta, fi. Vamos ver aqui na loja de car... Nossa, mano. Olha que barca, fi. Deixa eu ver aqui os carros que tem pra vender. Mano, que jogo louco. Ah, esses outros, ó. Esse aqui é um Supra, mano. É, família, não dá pra comprar nenhum carro, ó. Só tem aqueles dois liberados. Ó, missãozinha, missãozinha, missãozinha. Ai, meu Deus do céu. É meio estranha a física de quando você bate. Você bate e parece que o negócio dá uma ejetada no seu carro, saca? Vamos lá. Eita, parece que o mapa ficou mais bonito. Não gosto muito de primeira pessoa, velho. É mais difícil de pilotar, cara. Ué, o final do carro não era o 230 que tava marcando naquela hora? Olha, tá errado isso aqui, hein. O carro não passa o 270. Fica o farolzinho. Aqui é tudo manual, ó. Não é possível, não é eu pilotando, não. Cara, que drift gostoso de fazer, cara. Vocês não têm noção. Dá pra mandar uns árabes aqui também em alta velocidade, ó. Isso é louco, a curva era fechada. Eu ganho o quê? 200 mil ienes? Quanto será que vale 200 mil ienes? Vamos lá, mapa. A gente já fez essa daqui, ó. Tem uma aqui perto, ó. Corrida contra o... Não, a gente já fez corrida contra o tempo, cara. Ah, mas se bem que ela... Ah, ela tá no caminho, né? Não, vamos fazer um drift de rua lá, ó. Olha essa região, cara. Que coisa linda. Olha, os carros estacionados, ó. Ó, a ambientação tá louca, hein. Que é drift de rua, hein, ó. Será que esses carros são licenciados, cara? Eu acho que não, né? Mano, eu só queria poder remapear, tá ligado? O controle, mano. É muito difícil acostumar com o botão do freio de mão lá em cima. Medalha de ouro. Até que eu fui bem. Vamos descobrir o que esse evento reserva para nós. Mano, esse carrinho nosso aí ficou da hora. Depois que turnou, eu falei que faltava força. Nossa, é na chuva. Ganha... O mínimo é 10 mil pontos. 22 aí é medalha de ouro. Tá patinando, hein. Tomar cuidado para não rodar, mano. E para ganhar pontuação, você tem que meter ângulo aqui no carro, ó. Vamos lá para não quebrar o combo. Eita, lasqueira. Peguei uns cones ali, mas tá de boa. Não quebrou o combo, hein. Meu Deus, quase que eu bati. Ó, tô indo bem, véi. O bom é que é vezes quatro ali, ó. A pontuação. Eu só não posso bater para não quebrar o combo. Vamos lá, manda aquele árabe. É agora, é a descida, hein. Vacilei, mano. Era para eu ter puxado um pouquinho o freio de mão, eu perdi o freio. Cinco mil vezes cinco, hein. Se eu passar, eu só não posso bater, mano. Cara, eu amei esse jogo aqui de todas as formas possíveis. Lembrando que essa ainda é uma versão demo, tá? Se vocês quiserem jogar Japanese Drift Master, coloca na Steam lá que vocês conseguem baixar assim que vocês terminarem de ver esse vídeo, tá ligado? E se vocês quiserem mais vídeos aqui testando o jogo, comentem, tá? Porque dá para tunar aquele Silvia, dá para testar ele também. E tem mais corridinhas aqui para fazer. Não tem só isso não, viu, meus amigos? Olha isso, véi. Isso não é demais, não. Deixa o like aí, hein. Vejo vocês depois. Tchau. Tchau.